Música Quem vai nos orientar hoje sobre o livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, é o professor Vili Bolli, como é conhecido. O professor Bolli é livre docente do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor, obrigado por vir até aqui e conversar com a gente sobre esse livro do João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que eu estou sabendo mudou a sua vida, não é isso? Eu agradeço pelo convite, Ederson. Eu diria que mudou a minha vida porque foi por causa do Grande Sertão Veredas que eu vim para o Brasil aos 22 anos, isso era em 1966. E conheceu o autor, inclusive. Conheci o autor, João Guimarães Rosa foi o primeiro brasileiro com quem eu conversei quando cheguei aqui de navio. Ah, interessante. Desembarcando no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, no dia 23 de agosto de 1966, eu fui ao Itamaraty, ele me recebeu e conversamos. Primeiro cafezinho também foi com João Guimarães Rosa. Que ótimo. Professor, a gente costuma aqui no programa falar um pouquinho sobre o autor antes de conversar mais profundamente sobre o livro. Então, eu queria que você explicasse para a gente quem foi João Guimarães Rosa, já que ele mudou tanto assim a sua vida. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele, a época dele, o que ele estudou, ele era famoso já pelo que escrevia quando estava vivo. Então, João Guimarães Rosa nasceu em 1908, no mesmo ano em que faleceu Machado de Assis. Ou seja, o maior romancista brasileiro do século XIX, ou talvez o maior romancista brasileiro de todos os tempos, foi, então, sendo substituído, passou o bastão, melhor, pelo maior romancista brasileiro do século XX. Formação de Guimarães Rosa, ele é mineiro, nasceu na cidade de Cordesburgo, ao norte de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, ele fez faculdade, estudou medicina e começou a vida profissional como médico, médico no interior. Depois, nos anos 30, João Guimarães Rosa se candidatou ao Itamaraty e, em 1938, ou seja, quando ele tinha 30 anos, foi nomeado cônsul e representou o Brasil na cidade alemã de Hamburgo. E em Hamburgo ficou até 1942, quando o Brasil entrou em guerra contra a Alemanha, ao lado dos aliados. Então, Guimarães Rosa ficou confinado num campo para diplomatas estrangeiros, nesta situação, e veio, pôde vir para o Brasil em 1942. Ele era poliglota, ele falava muitas línguas, né? Diz que ele começou a estudar sozinho francês, depois estudou holandês, com um padre na cidade onde ele nasceu. O senhor acha que, por essa fluência em várias línguas, ele tem um texto tão brilhante assim? Com certeza. Essa é a base, o que caracteriza Guimarães Rosa é o amor, a paixão pela língua. A língua materna dele, mas o fenômeno língua humana em geral. Tanto assim que tem uma famosa declaração dele, que ele quer todas as línguas. Mas o mineiro, o português, a língua dos esquimós, o tártaro, ele queria a língua que se falava antes de Babel. Porque, segundo a Bíblia, então, até a construção da Torre de Babel, nós, humanos, nos comunicamos numa língua geral. Esse termo língua geral também caracteriza a situação no Brasil. A língua geral foi uma criação dos jesuítas em cima da língua dos indígenas. Isso foi registrado pelo viajante alemão Marcius. Essa língua geral foi abolida pelas autoridades, mas Guimarães Rosa, de alguma maneira, recria o português dentro do espírito dessa língua geral e do espírito da língua antes de Babel. Agora, sobre as obras dele, sobre o trabalho dele, ele começou a escrever cedo e sempre narrativas curtas, é isso? Sim, sim. Guimarães Rosa começou a escrever narrativas curtas nos anos 30, então, no contexto da literatura regionalista brasileira, mas ele foi muito cauteloso, sem nenhuma pressa para a publicação. Tem, inclusive, uma observação dele, quando ele escreveu, ele registra isso, acho que num diário dele, diz, bom, deixa eu ver, por que esse texto ainda não está bom? E, então, depois de muita elaboração, ele publicou, em 1946, o seu primeiro livro, Sagarana. Então, com quase... Com 38 anos. Com 38 anos, e esse livro foi recebido, na época, pelo crítico Álvaro Lins, como uma grande estreia. Tá, ele já tinha entrado em concursos, mas não tinha publicado ainda quando sai o Sagarana, é isso? Ganhou um monte de concursos com esse jeito dele, essa nova língua que ele acaba criando, né? Bom, e aí, a grande obra-prima dele é esse grande sertão, Veredas. Queria que o senhor falasse um pouquinho por que esse livro mudou tanto a sua vida. O senhor está com uma camisa que é uma reprodução de uma capa. O senhor trouxe aqui o livro, deixa eu mostrar isso aqui. Eu achei interessante essa sua camisa, o senhor vira o programa com a camisa, que é uma reprodução da capa desta edição, é a quinta edição do Grande Sertão, Veredas, do João Guimarães. A última edição publicada em vida dele, porque... Então, nós nos conhecemos, eu conheci o Guimarães Rosa em 1966, em agosto, e, infelizmente, logo no ano seguinte, em 67, ele morreu, aos 59 anos, né? Mas quando o senhor veio para o Brasil, você já tinha uma camisa assim, é isso? Pois é, olha, a primeira pergunta que o Guimarães Rosa me fez, quando nós nos encontramos, a primeira pergunta, ele disse, cadê a camisa? Eu disse, olha, eu não sabia que eu ia encontrar o senhor, ela ficou no navio, quer que eu vá buscar? Não, não, pode deixar. E qual é, então, a camisa? Então, a história é a seguinte, eu vi, aos meus 20 anos, em 64, a capa do Grande Sertão, que é a tradução alemã, do Grande Sertão, Veredas, na principal avenida de Belém Ocidental. Belém, na época, era dividida ainda. E eu não sabia que, dois anos depois, este mesmo livro, o original, ia mudar a minha vida. Porque o professor Antônio Augusto Soares Amora, da USP, e que trabalhava aqui também na Fundação Ancheita, ele foi professor convidado na Universidade Livre de Belém, onde eu estava cursando no quinto semestre, Letras Neolatinas e História. E eu achei tão interessante este... Quer dizer, nós mergulhamos, o professor Amora nos fez mergulhar diretamente no original. No nada, tiros que o senhor ouviu, não foram de briga de homem, não. Deus esteja. Fiquei fascinado com este livro, embora só entendesse uma parte. Mas aí me lembrei de uma passagem do Dr. Faustus, do Thomas Mann, que disse, olha, a gente tem que aprender, mesmo que seja por cima de grandes espaços de desconhecido. Então, em junho de 66, lá vão 48 anos, eu decidi ir para o Brasil, conversei com o professor Amora, se não podia estudar na USP. Imagine, eu estava só no quinto semestre, e eu queria conhecer este país à luz do Grande Sertão Bredas. E a minha, então, namorada me deu de presente esta camisa, que é a capa do Grande Sertão. Que fantástico, hein, Rosa? Quando eu fui para o consulado de Berlim, pouco antes de partir, fui com esta camisa e deve ter sido o consul do Brasil. Que falou para o Guimarães Rosa, né? Porque como é que ele ia saber? Então, vamos lá. Então, conta para a gente o resultado desses seus, sei lá, 40 anos. de estudo sobre o Grande Sertão Bredas. O senhor aprendeu a língua portuguesa nele, o senhor aprendeu, enfim, o que é o Brasil, lendo esse livro, estudando esse livro. É. O que o senhor pode nos contar a respeito dele, professor? Primeiro, vou falar um pouco do meu método, nada acadêmico, que eu inventei, então, aos meus 22 anos. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comprei dois exemplares, mais dois, além deste aqui, e fui a uma gráfica e pedi para o moço da gráfica cortar esse livro. Cortar a lombada aqui. Cortar a lombada. Ele disse, mas o que é isso? Vai destruir? Ele disse, não, não, corta, por favor. Aí eu cheguei em casa e coloquei as 460 páginas do Grande Sertão Bredas no meu quarto. Então, mergulhou no livro. Mergulhei. Eu vivi durante o primeiro ano de Brasil, eu vivia dentro desse livro. Além de ir para o Sertão, descer o Rio São Francisco, conhecer a realidade fora do livro, e também a realidade na Pauliceia. Então, foi um método, como ele disse, nada acadêmico, e com isso era difícil, inclusive, conseguir um orientador. Você pode imaginar. Claro, é. Quem que vai bancar essa... Inclusive, por isso, nem fiz doutorado na Universidade de Berlim. Mas, então, eles me deram um conselho. Por que você não trabalha primeiro com os contos, em vez de trabalhar com esse romance dificílimo que é o Grande Sertão Bredas? Foi um conselho sensato. Porque quando eu terminei, então, primeiro aqui a faculdade, bacharel e licenciado em Letras Neolatinas, na USP, na USP, em 68, este ano bem histórico, aí fui para a Alemanha para fazer o doutorado. E fiz um doutorado sobre os contos. Tá. Então, o subtítulo de Fórmula e Fábula é teste de uma gramática narrativa aplicada, teste aplicado aos contos, gramática narrativa aplicada aos contos de Guimarães Rosa. Então, eu estudo desde Sagarana, passando por Corpo de Baile e Primeiras Histórias, até tuta meia. Tá. E publiquei em 73, 74. Eu vim para o Brasil definitivamente em 71, logo depois de ter feito o doutorado. E comecei a dar aula, primeiro na teoria literária, na PUC, e depois, em 76, eu fiz concurso para a área de alemão na USP. Bom, então vamos ao Grande Sertão, professor. Professor, aí o senhor pulou para o Grande Sertão. Para o Grande Sertão Veredas, e aí eu publiquei o meu estudo sobre o Grande Sertão Veredas, que eu intitulei GrandSertão.br, só em 2004. Mas o tempo não vem ao caso, né? Então... É, mesmo porque o Guimarães Rosa levava 10 anos entre um livro e outro, não é isso? É, então, eu levei... E nesse meio tempo... Porque, realmente, aos meus 20, quando eu tinha 20, e 24, 25 anos, eu não tinha nem teoria literária suficiente, nem experiência de vida para escrever um livro com a complexidade e dificuldade do Grande Sertão Veredas. Sim. Aí, no meio do tempo, eu fiz livro docência com orientador imaginário, que foi Walter Benjamin, o filósofo e crítico alemão. E aí, eu entrei, então, para valer no ofício da crítica literária, da hermenêutica, da leitura de uma obra literária à luz da história e das ciências humanas. Então, eu abordei o Grande Sertão Veredas, o que significa GrandeSertão.br. Então, Grande Sertão Brasil, ou Grande Sertão Veredas, como um retrato alegórico do Brasil. A minha tese é que o Grande Sertão Veredas, publicado em 1956, é uma reescrita crítica de um outro grande retrato do Brasil, na verdade, a obra matricial, que é o Sertão Instituto Eclista da Cunha, publicado em 1902. Ou seja, então, o Grande Sertão Veredas foi meio século depois. E eu já estava perto, já tinha passado, escrevi o Grande Sertão Ponte Ver, na passagem do século XX para o século XXI, e me perguntei como é que seria uma reescrita do Grande Sertão Veredas, no futuro. E nós estamos há dois dias de começar a Copa. O ponto aí... O ponto BR. O ponto BR é, com o tema de futebol, o ponto futuro, para onde eu vou passar, vou te dar o passe, era só para você você driblar a defesa adversária e fazer o gol. Então, o meu... Eu vejo no Guimarães Rosa uma paixão pela língua e pela educação. Inclusive, o Rio Baldo é professor. Ele é um professor dúplice. Eu termino com essa citação do Grande Sertão Veredas, e eu ensinava as letras para os meninos. E, ao mesmo tempo, ele é professor de um latifundiário, o Zé Bebelo. Então, uma construção ambivalente, propositariamente ambígua. Não são belas palavras sobre o futuro da educação, como do político e demagogo Zé Bebelo. Não, o Guimarães Rosa, ele ensina... Deixa só ver para eu pegar a citação correta. Aqui, olha. É. Eu explicava aos meninos menores as letras, diz o professor Rio Baldo. Então, nesse sentido, eu acho que o principal dessa paixão pela educação do João Guimarães Rosa, uma paixão que se perdeu no Brasil de hoje. Este país, que é a sexta ou sétima potência econômica no mundo, ocupa o lugar 85 em termos de educação no mundo. Isso é lamentável e ainda bem que este país tem escritores como João Guimarães Rosa, que lembram que precisa ser construído esse ponto futuro que, a meu ver, isso é agora uma minha interpretação do Grande Sertão Bireiras, não precisa ser outra obra literária. Obras literárias, aqui está uma obra-prima, não só em termos de literatura brasileira, mas em termos de literatura universal. A obra-prima seria que esses meninos menores do Brasil, amanhã, e espero que amanhã não seja muito longínquo, saibam adquirir, incorporar esta cultura dos letrados, mas à sua maneira. Eles não vão escrever a linguagem dos letrados brasileiros, que o próprio Guimarães Rosa se propõe superar, ele supera pelo alto e, ao mesmo tempo, essa linguagem que é datada, ela precisaria ser superada por uma língua que vem daqueles de baixo. Bom, professor, o João Guimarães Rosa, aqui no Grande Sertão Bireiras, coloca um narrador, que é o Reobaldo, que o senhor falou, o professor Reobaldo. Reobaldo, um jagunço, que conta uma história para alguém que a gente, ao longo dessas 480 páginas, nessa edição aqui, 600 páginas, não conhece. Sim. Ele conta a história para um interlocutor desconhecido. Sim. Conta a história da vida dele. E o que o leitor que vai buscar essa história, o que ele vai encontrar aqui? É, ele vai encontrar uma situação narrativa muito complexa. Porque quem fala é um jagunço, mas não é um jagunço qualquer. Quer dizer, esse jagunço Reobaldo, ele tem traços de caráter de uma pessoa comum do povo, de um iletrado no limite, alguém que se comunica, sobretudo, pelo código oral. Essa situação mudou pouco. Agora, justamente com a internet, com a invenção da mídia eletrônica, hoje em dia, mesmo os setanejos, eles são incentivados a dominarem esse código, a comunicar pela escrita. Bom, então, só que esse jagunço, que é uma construção literária, é um jagunço letrado. E então, esse letrado, ele tem recursos de expressão muito mais sofisticados do que o interlocutor, que é um doutor da cidade. Então, na verdade, Guimarães Rosa cria uma armadilha para o letrado brasileiro, para a tradição letrada, para a tradição bacharelhesca, no sentido de dizer, bom, por outro lado, o povo brasileiro não entende o que vocês escrevem e colocam em suas leis, mas eu vou criar uma linguagem que vocês, letrados brasileiros, terão dificuldade de entender. Então, ele dá a volta por cima do código letrado. Diz, olha, eu vou, voltando àquela citação dele, eu vou mobilizar uma língua que vai desde o mineiro, passando pelo português, em todos os níveis, norma culta, fala popular, passando pelo esquimol, o tártaro, vou mobilizar todas as línguas que foram criadas, bom, antes de Babel e depois de Babel. Vire-se. Mas o interesse, no início, a pessoa tem um pouco de dificuldade, mas depois aquilo cativa o leitor e ele não consegue mais largar do livro. Exatamente. Tem as duas coisas. Tem uma narração cativante que é pelo próprio tom oral, coloquial e pelos temas, porque ele fala, bom, ele introduz o leitor ao sertão, ele introduz o leitor ao sistema jagunço. É notável que Guimarães Rosa cria esse termo. Sistema jagunço. Sistema jagunço não foi um teórico, um historiógrafo ou um teórico das ciências sociais. Foi um romancista. Ou seja, o romance, como diz Antônio Cânido, é uma forma de pesquisa. E o romance entra numa concorrência declarada com os grandes retratos do Brasil. Desde Euclides da Cunha, os setões passando por Gilberto Freire, Sérgio Buarque do Holanda, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Raimundo Faoro, para mencionar alguns. Alguns. Bom, então ele fala do sistema jagunço. Aí ele fala do pacto com o diabo. Ele faz um pacto. No momento qualquer do livro, ele faz um pacto. Faz um pacto com o diabo. E ele vem falando desse pacto desde o início. É. Ele só relata o pacto. Então, então entra em cena a função diabólica da linguagem e a função luciférica. São dois conceitos que eu proponho no meu estudo e que podemos ainda esclarecer. E, como disse um professor meu da Universidade de Berlim, toda a grande literatura tem o componente de amor. Então, Grande Sertão Beredas, e isso nos cativa principalmente como leitores, é a rememoração de uma grande paixão. A paixão de Guimarães Rosa por Diadorim. Do Riobaldo. É. Do Riobaldo por Diadorim. E aí, inclusive, é interessante que ambas as palavras, diabo e Diadorim, começam com di. Ou seja, aí, tem uma... Aliteração, uma coisa... É, e tem o elemento de divisão. E também, através do diá, tanto o diabo é chamado por Riobaldo de diá, diá em grego é através. Então, são também símbolos da travessia, símbolos da travessia da vida e da aprendizagem social através da língua, símbolos da travessia da vida e do romance de aprendizagem que é a vida através da paixão. Depois, eu concluo o meu estudo porque é através de Guima de Diadorim que, no sentido pecaminoso, seria uma luxúria. falando dos sete pecados capitais. Eu fiz uma leitura depois do grande Sertão Vireiros também, a luz dos sete pecados capitais, começando pela luxúria. Então, o que o Riobaldo, o Jagunso Riobaldo sente pelo também Jagunso, ele o toma por um Jagunso, é uma... Bom, hoje nós estamos já em outros tempos, mas na sociedade sataneja de então era o amor proibido. E há aí uma sublimação da luxúria pelo amor de Guima de Rosa ao povo, através de Diadorim, que Riobaldo mergulha no mundo dos Jagunços e mergulha na paixão pela língua. As outras paixões, os outros pecados, a gente pode comentar. Pode comentar depois. E termino, então, só, termino com uma consideração sobre a nação dilacerada, Guimarães Rosa mergulha profundamente nessa questão quem é a nação brasileira, quem é o povo brasileiro, e ele dá a resposta através do diálogo com os retratos do Brasil e de uma reinvenção da língua brasileira. E o senhor falou que esse pacto com o diabo é a questão central do livro, um momento de virada ali, porque ele passa a ser chefe do bando, ele faz um pacto com o diabo, passa a ser chefe do bando para tentar atingir seus objetivos. Mas no livro inteiro ele passa questionando a existência do diabo e de Deus ao mesmo tempo. Sim. É muito interessante essa negação e ao mesmo tempo a afirmação da existência do diabo por um pacto que ele tinha feito e que deu resultado, mas ele disse que o diabo não existe. É. Que no fundo tudo é homem, como é que é? Homem humano. Homem humano. Existe homem humano. É. Pois é. Aí é a maior questão metafísica que se coloca na história da humanidade e que é retomada e reescrita por Guimarães Rosa. Você falou do Fausto, você falou... Sim, a tradição Faustica, bom, o diabo existe, Deus existe, a gente faz essas duas perguntas e aí, então, em termos de enredo, fica na dúvida se Rio Baldo, ele próprio fica na dúvida e o leitor fica na dúvida, mas será que este pacto, será que ele concluiu o pacto, firmou o pacto ou é uma invenção invencionista? E com isso, se coloca uma outra coisa, a da credibilidade do narrador, porque se, só hipótese, se ele firmou o pacto com o pai da mentira, que narrador é esse? Que narrador é esse? O que significa isso aqui quando o Rio Baldo fala, olha, não nada, tiros que o senhor ouviu não foram de briga de homem, não, Deus esteja. Então, o que me chama a atenção em termos linguísticos, estilísticos, é que tem um acúmulo suspeito de negações, no nada, já são duas negações, coisa pequena, no nada. Tiros que o senhor ouviu não foram de briga, isso já bastaria, mas não foram de briga de homem, não, Deus esteja. Muita negação, não é? E se a gente lê esse texto na Pauliceia de 2014, os tiros que você ouviu hoje de manhã, não, não é? Quando você, agora, não foram de briga de homem, não? É isso, essa pergunta. É a realidade, o demônio é a própria realidade, não é? Quer dizer, ele é... Então, voltando para as páginas, as 400, 500 páginas, lá no quarto do estudante, aos 22 anos, de 66, o bom foi que depois, com o decorrer do tempo, as páginas começaram a cair da parede e abriram, então, janelas para o Brasil fora do livro, não é? E essas janelas abertas estão em cada página do Grande Setão Veredas. Quer dizer, é um retrato do Brasil, eu diria que é um livro fundamental, um livro de base, de formação do país, é isso? Você mesmo o disse. É isso, professor? É, sim. Um livro de formação do Brasil? É. Porque ele pega, ele monta na fala desse jagunço letrado que ora usa a linguagem popular e ora usa uma linguagem muito mais sofisticada de qualquer letrado, ele monta fragmentos que fala cidade, acaba com o setão, acaba, se pode estabelecer, por exemplo, um diálogo, pode abrir uma janela e dialogar com o Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, onde ele discute o Brasil à luz dessa oposição, cidade versus setão. E aí tem outros intérpretes do Brasil, Raimundo Faoro, que questionam essa visão dualista que depois o próprio Sérgio Buarque também auto-questiona. Por exemplo, hoje, o que é cidade e o que é sertão? Como disse um estudioso contemporâneo, o Mike Davis, no livro Planeta Favela, o que são as periferias das nossas cidades, as favelas, cidade ou sertão? Isso está nesse título também, Grande Sertão, Dois Pontos, Veredas. Não é isso? Exatamente. Enquanto, aí também tem um diálogo, a meu ver, subjacente com o livro fundamental do Gilberto Freire, Casa Grande e só que aí tem um símbolo de união, como uma empresa sem zala. Aqui não existe harmonização. Dois pontos. Dois pontos. Ou seja, olha, contraste maior não existe. É o Brasil dividido entre ricos, os grandes e os que moram lá na vereda. Muito bem, professor. Obrigado pelas suas dicas aqui a respeito do livro. Espero que é um livro para ler e reler tantas e tantas vezes, porque a gente lê e fica com vontade de ler de novo. Quando acaba de ler, dá vontade de ler de novo. É, Tessona, eu te agradeço muito pelas suas perguntas. Quer dizer, porque, só concluindo, em 2002, quando fazia 100 anos da publicação de Os Setões, que o Guimarães Rosa reescreve criticamente, o morador lá em Canudos, eu estive lá em Canudos, colocou o seguinte, só faltou uma conversa, justamente, entre o exército e os insurgentes do setão. O que o Guimarães Rosa nos entrega como legado é a arte da conversa. Eu agradeço a ele e agradeço a você. Nós agradecemos ao senhor. Obrigado pela sua participação aqui na Literatura Fundamental. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.